Olá pessoal, sou eu Renato Milaneses, eu estive feito um vídeo ontem e lancei ele no YouTube para a galera criador de pombo, sobre os meus pombo aqui em casa, como é que eu crio, como é pombo e correio a diferença entre pombo comum e pombo e correio, tudo bem aí tem umas pessoas que me perguntou como é que eu faço o manejo sanitário para a limpeza do meu pombal tudo bem eu estou assim, todo sábado eu levanto cedo, vou no meu pombal, o meu pombal é todo cimentado é cheio de puleiro de vizinho, eu pego, rapo, peste vizinho, tiro as peças todos dos vizinhos todos jogo tudo no chão, depois eu raspo o chão, o chão é cimentado lisinho, de cimento lisinho eu sempre jogo uma areinha fininha no chão, primeiro, antes, aí jogo a areinha no chão Quando eu acabo de fazer a limpeza do pombal, eu esparro uma areia infininha no chão. Aí quando é na outra semana que eu vou limpar, eu vou irrapar com a castésia que fica agarrada no chão. Eu solto tudo, o chão fica lisinho de novo, nem que pode vir de areia. Aí eu parro de tudo ali, removo castésia e tudo. Não pode deixar acumular a castésia no pombal que os povos estão fazendo em cima. Os povos tem que estar senta fiadinho aqui no culeiro. Se tiver meleca, umidade, a gente tudo pontuar, gera funga e dá problema respiratório mesmo. E vai cair o desempenho de voo mesmo. Aí vai gerar outra frutéria, vai dar fofodiose, vai dar um monte de coisa, entendeu? Se não está a minha cabeça agora, eu podia até falar com vocês. Aí o meu jeito de limpar é esse. Eu todos sábados faço uma limpeza bem rigorosa no meu pombal. Eu ligo tudo, deixo tudo. Até as lábios, se tiver piote, eu tiro areia, ponho outra areia nova, entendeu? Pego bolso, jogo gente também para matar piões, não deixo nada. E uma vez por semana eu ponho ferrado em cima na água. Gosto de usar muito aquele RET Gold também. E do ração, os povos também. E não deixo as coisas porcaria. É isso aí, pessoal. Quem me perguntou, eu vi na minha conta lá, procurando saber como é que é o manejo do meu lado. Aí é isso aí, eu rapo os puleiros tudo, não deixo os pés agarrados em lugar nenhum. Rapo o chão, a gente joga uma areia nova no chão e sempre trocando galão de água. Não deixo a água mais transferida. Todo dia você troca a água com a água limpinha para eles. De vez em quando eu ponho um limão na água também e assim vai, entendeu? Dou remédio verme, dou vitamina depois do remédio verme, entra com a ração, entendeu? Depois volto no vídeo de novo, porque eu não deixo a ração, porque senão engrosso sangue, as pernas, as pernas, as pernas, as pernas, as pernas e as pernas e assim por diante. Entendeu? Um abraço aí o pessoal da PONTA aí. Continue curtindo meu vídeo aí no YouTube aí. Se puder, faz uma pergunta, eu farei mais algum vídeo para falar para vocês. E vou deixando aqui agora um vídeozinho de meus POMBA aí para vocês verem. Um abraço aí. Tchau. Tá aí, pessoal, meus POMBA aí. Meu POMBA é esse aí, ó. Não é muito grande coisa não, é um negócio POMBA dos caras. Então os POMBA aí. Tem POMBA esparramado para ficar até o lado. Como vocês dizem, tá aí, ó. Eu rapo os puleiros tudo, tá vendo? Não pode deixar acumular pele, no chão lá até com areia. Areia está até meio hunda, mas não estou deixando os POMBA por enquanto dentro. Ali é a área de choca. Mergulhador. Olha os bichos aí mais de perto. Esse POMBA aqui é só para reprodução. Você pode ver aí, tem alguns POMBA aqui só. Estão mais para reprodução. É isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.